Teve esporte forte em Palhoça também, meia-maratona, agitou o domingo, foi mais uma das comemorações do aniversário da cidade. Além de incentivar a prática da atividade física, o evento também promoveu a inclusão. Filipe Kreutz esteve lá, vai contar um pouquinho pra gente agora. Logo cedo, os atletas estavam animados, aquecendo e se preparando para a meia-maratona de Palhoça, uma forma de comemorar o aniversário da cidade e estimular a saúde. O aquecimento é muito fundamental para os nossos corredores, porque além de elevar a frequência cardíaca, a gente faz um aquecimento de mobilidade articular, preparando o corpo dos atletas para a corrida. A dona Eni até dançou para se aquecer. Ela começou a correr já na terceira idade. Hoje, aos 72 anos, coleciona medalhas. Hoje é a minha medalha número 446. Todas corridas concluídas, né? O que motivou a senhora a começar a correr já na terceira idade? É o fato dos filhos saírem, ficou assim de um medoninho vazio. Aí eu comecei a... eu levava eles nas corridas, né? Aí eu comecei a correr, a participar e não parei mais. A corrida contou com percursos de 5, 10 e 21 quilômetros, além da caminhada de 3 quilômetros para os iniciantes. Batemos o recorde de inscritos, né? Para a segunda edição da primeira. A primeira foram 736 atletas. Essas já estamos com mais de mil atletas participantes. A prova foi inclusiva e todos que quiseram participar tiveram a oportunidade. A primeira largada foi para os deficientes visuais, na categoria Sexto Sentido. Para os deficientes físicos, o projeto Pernas Solidárias garantiu a adrenalina da prova. É levar a inclusão através do esporte. E assim a gente consegue tirar as pessoas com deficiência de casa, para curtir, para brincar. As famílias, a gente consegue movimentar as famílias. E o Gui já participou outras vezes? O Gui já. O Gui já foi na nossa lá em Santo Amaro e correu na chuva ainda, hein? O que você está esperando para essa corrida aqui em Palhoz? Um membro de sempre. Correr. E para quem quer começar a se movimentar, vai a dica de uma corredora experiente. É começar no seu tempo, né? Do seu jeitinho, sem querer impor um ritmo, querer impor uma velocidade, uma distância. É cada um ir lá e fazer o seu possível. Caminhar, correr, seja o que for. O importante é tentar se inserir aí nessa vida da atividade física, que só traz bem para a gente, né? Só saúde.